andar de pvp, o pvp tá todo lá. Tá brincando, é sério? Falaram, né? Eu não tive coragem de ir lá, não. Lá é muito no extremo do mapa. É, esse lugar aqui a gente tá vindo também, eu acho horroroso de cair, velho. Tô vindo aqui só por causa da missão mesmo. É que essa semana tá fácil de concluir as missões, tá ligado? Tem que aproveitar, mano, que as semanas que... O que é que tem que fazer aqui? É, são sete baús, tem letra... É, aqui é sete baús e letra. A letra já pegou, cê sabe, né? Eu peguei aquela hora? Lá peguei. Ah, não, mas tá ali pra mim ainda, eu acho que eu não peguei não. Pra mim tem uma letra F aqui. Ah, pra mim tá no N já. Mas como é que isso caiu tão rápido, mano? Eu não consigo cair aqui, velho. E aí baús, tem que cair aqui o suficiente de vezes pra abrir sete baús, mano. Eu tô loucação no baú aqui, não sei onde é que ele tá. O do diário já achou. Não, mas deu... Não, mas deu bom, velho. Deu bom, velho. Tô a poucazinha aqui, velho. Nunca nem vi nesse lugar. Mas é, teve acho que umas duas vezes só que eu passei aqui por... É, teve uma vez que fechou aqui. É. O último guys. E o cara tava escondido de moita. A gente ficou duas horas procurando fudido. Ah, eu lembro disso aí. Acho que eu joguei ele uma assim também. O pior é que eu abri um baú. Meu amigo, vai ter que cair aqui oitenta e cinco vezes. Pra fazer essa missão. Ah lá, a letra tá ali pra mim ainda. Ah, então eu peguei o faun. O que que é? Tem que completar... É a mesma. É a mesma missão daquelas estrelinhas do mapa do tesouro, né? Só que vai ser a estrelas... É, e antes meio que não valia nada, né? Era só nível da Sisa e tal. Essa Sisa não tá valendo skin, então... Então vale a pena se esforçar. Mas dá pra cá disso também que eu tô vindo aqui. O pior é que é do horrível? Pera que fechou... Ó, fechou o bomb. Dá pra até passar na monção dos vilões ali. Mas o que vocês deixaram quantos baú aqui? Eu agora achei um só também. Eu achei um. Eu tô só sete. Cinco? Tem que cair aqui várias vezes. Tem que cair aqui várias vezes. Não, o certo é tipo... Cai cada vez um só pega os baús. Outro acha e deixa um só abrir. Cai rapidinho e fica... Cada um cumprir a missão. Ah, mas se a gente for caindo assim... Dividindo... Não, as missão de baú... Mano, cê cai solo só pra pegar baú já era, tá ligado? Nem tenta matar os caras, né? Só ruxando os baús. É, ruxando os baús. Morre e morre. Morre e morre. Tem um mini sobrando comigo aqui. Eu tenho um também. Tá dentro da casa. Eu tô passando fome. Também tô. Tem uma pop aqui, só que a gente vai precisando. Eu quero. Comigo, aqui ó. Um de agachão aqui, ó. Dentro da casa tá um mini ali. Beleza. Tá, tô brincando. Se você não devolveria não, fodido. Ninguém pegou, então tá bom. O que? Um mini. Tem um mini aqui dentro da casa. Traz aí, traz aí. Ah, não tem slot. Ah, não tinha, mas eu me vi. Ah, eu tô sem shield, mané. Vou dropar o outro também, então. Pega aqui, ó. E essa mochilinha aí, Patif? Bonita, né? Da onde? Minha mãe que me deu. Não, tinha que ir na decisão passada, porra. É, lancheira essa? Ah, lancheirinha. Eu nunca vi essa última, não. Veio com... Ah, tá. É com aquela skinzinha do... Mas saiu quando? Uma das últimas... Na véspera do patch. Ah, eu não joguei. Chante ontem, Spac. Eu não vi isso aí, não. Mas qual que era a skin? É um carinha com umas roupinhas brilhantes. Da hora. É do conjunto dessa picareta minha aqui. Ah, a balada mudou de lugar, viu? Você achou a balada nova? Porque eu não achei... Achei, não. Você mentiu. Disse que era na fábrica, mano. É numa fábrica. Mas não é na fábrica perto do lago, não. É na outra fábrica. Você pode pegar lá de novo. Aqui, o shieldinho aqui, ó. Um gloop. Um gloop? Olha outra cratera, velho. Aqui, aqui, craterinha. Agora foi. Já vamos pegar, já vamos embora. Todo mundo junto, cada um pega um, ó. Já peguei. Ih, vai faltar um pau. Partiu. Eu nem tô aí. Cara, esse barulho, você não escuta nada quando você tá com esse negócio. O que que é? Um negocinho lá de pular. Será que dá tempo de passar nessa montanha aqui? Dá, pô. Não é aqui a casa dos vilãs, você marcou? Então, é. Aqui é a base dos vilão. Vilão? Vilosos. Vilosos e furiosos. Alguma corda aí, velho. Tem uma rampinha construída ali. A última vez que eu entrei aqui, eu custei pra sair dentro desse lugar. Ah, que legal, mano. Deve ter uma saídinha, porra. Puta, que da hora, velho. Os marginals já lutearam tudo aqui. Easter egg. Já, já, já caiu aqui, já. Casa dos vilões. Tem uma saída aqui, ó. Mas tem mais coisa embaixo aí. Tem, normalmente, uma façada em secreto. A casa mais escondida do Fortnite. Incrível. Tem, tem um lugar que ela já sai lá embaixo. Tem uma escada descendo aqui. Tem uma escada que entra aqui de boa. Ó, já abriu o baú. É, já vamos embora, pati. Não, tem nada aqui não, mano. Pera aí, cheguei agora, mano. Deixa eu visitar o bagulho aí. Os caras já lucraram o que tinha que lucrar. É muito cara de lugar de vilão mesmo, mano. O Dries pulou direto, né? Tomei dano. Pior que eu nem pulei. Eu entrei e passei. Tomou um dono? Ah, e desceram até por aqui, ó. Ah, a casa dos heróis é mais legal, hein, mano. Desce aí, mano. Que isso? Os caras que desceram aqui eram suicidas, velho. E o Dries também, aí, ó. O Dries faz parte dos caras, ó. Dries e Dries... Falei, desce aí, mano. Esse jogo. Não, aí, bom é eu partir. Os caras que desceram aqui eram suicidas e o Dries. Não, eu sou herói, velho. Eu só confiei, mano. Porra, apaguei essa porra aqui porque eu sou um super-herói homem. Aí, ó, ali, ó. Ó o ó, aí, ó. Ó o ó, ó. Ó o ó, ó. Ó o ó, ó. Ninguém tem medkit, bandagem, nada? Eu tenho bandagem, eu tenho bandagem. Aqui, ó, tamo aqui, ó. Olha aí, mano, os caras... Caçadores de easter eggs. Nossa, eu tô no Fortini já. Falta o TE. A do TE... Puta, eu sei que tem uma em torres tortas, mas eu não achei até agora. Nossa, mano. Os caras lutearam tudo aqui, a gente só se lascou, mano. Deixa eu ver aqui pra tomar... Tomar o seu lugar. Pelo menos queda não perde... Chico. Olha, 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 tem cara ali no S, no S, no S. Em cima do lustre aí. Cara no S, cara no S. Valeu. Em cima da montanha? Mano, eu tô atirando muito mal, velho. Tem dois. Tem um e... 195. Ele foi pra trás? Nossa, joguei a granada no pé do imbecil. Matei esse aqui. Missile. Valeu, RPG. Ei, vim pra direita. Não. Dois mísseis. Derrubei o cara do RPG. Derrubei o cara do RPG. Tem outro, tem outro. Tem outro na direita. Tem outro na direita. Matei o do mato. Beleza. Matei não. Alguém pegou a minha kill ali. Mano, ele sumiu. Ó, tem mais um ali. Eu tô vendo ali, ó. Esse aí é outro squad. Ó, é ele mesmo. Ó lá. Ah, mano. Deixei o kit full, velho. Que burro. Olha que safado. Pegou ele? Peguei. Não, não. Só pra não deixar, né? Alguém tem bala de rocket? Eu tenho. Eu tenho também. Ah, mas tem pouquinho. Eu também tô chegando. Nossa, eu tô passando fome, velho. Meu Deus do céu. Tem bandagem aqui também. Vem, vamos rachar, Fala. Ah, beleza. De material. Quatro madeiras. É, vamos embora que eu preciso de recursos. É. Tem uma pump verde ali, ó. Embaixo daquela casinha cinza. A base dos vilões. Nossa, se a gente ganhar essa partida aqui, vai ter o título do meu vídeo. Alguém tem espaço pra levar a medkit aí? A base dos vilões. Incrível. Eu vou pegar aquela pump. Você não vai acreditar. Pega aqui, ó. Lúdia, você pega? Eu tô com bandagem. Não, eu pego. A base dos vilões. Você não vai acreditar. Não, Paty, como tá majorando do bait não, Paty. Manda aí, manda aí. Como é que é o bait? Oh, cara não é, gente. Não, a casa dos vilões no Fortnite. Muito bom. Incrível. Não, tem que ter incrível, pô. Inacreditar. Não, incrível só se tiver xd, mas... E easter egg incrível não funciona? Easter egg incrível? Easter egg da casa dos vilões. Incrível. Você não vai acreditar. Agora os caras tão fazendo na Gringa, eles mandam na Thumb umas montagens, tá ligado? Então tem algum lugar aí no mapa que tem uma pegada de um dinossauro. Aí os caras metem uma montagem com o Godzilla. É muito tosco. Aí pra não ser acusado de clickbait, eles... Eu medi, olha aí. Aí eles colocam a montagem em vídeo, tá ligado? Que bom tempo. Aqui é o shield já, aqui é o shield já. Tem uma volt azul. Pela esquerda, pela esquerda. Três, cuidado, Patifo, tá solo. Toma, toma aí, toma aí, cuidado. Tá com você aí. Aí tem um aqui. Embaixo do Patifo. Embaixo? Foi. Ou do meu lado aqui. Nossa, eu tenho... Cara, eu saí correndo de medo do Lugero, mano. Eu não vi ninguém. Tem um AGL aqui. É... Alguém tá carregando... Dries, pede aqui, Dries. Pede aqui, ó. O que é? Shield eu tenho já. Você tá me adicionando? Mano, eu tô sem munição de assalto. Foi mal, Lugero. Vai ter jornal. Munição de assalto e de rifle. Se vocês tiverem, eu preciso... Eu preciso de ovo. Ovo, eu tô com três, só. Eu tenho, eu tenho um bocado aqui. Chegando. Ó o safe, mané. Ô, os caras estavam cheios de material, mané. Eu tava com 30 madeiras. Eu tô com 999 aqui. Ô, louco. Já faz aquela divisão aí, ô, Maginaldo. Para de ser fominha, mané. Tudo, tudo que eu... Vai, 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 vai. Mostra a humildade. Alguém tá levando... Ô, Driss, não compartilha, não, mané. Eu deixei. Joga no buraco aqui, ó. Joga no buraco aqui, ó. Joga aqui, ó. Pronto, aí ninguém vai ter agora essa porra. Trouxe, foda-se. Que porra é essa? É um buraco, mano. Por quê? Ué, porque é tipo um túnel. Se você quiser, se a gente tiver preso, é só fazer isso aqui, ó. Aí a gente pode entrar nesse túnel aqui e sair lá em Torres Tortas. Aham, aham. Ó, tem um baú aqui dentro. Poupa. Caralho, caralho, caralho. É a gente pode fazer a edificação de boneco, né, mané. Oi? Onde é que dá a edificação de boneco? E esse loot aqui? Ia ser da hora você pichar um boneco, né? É muito legal. É então, fazer uma pichando de boneco. Onde é que pique? Só os baits, os caras se assustando. Ô, ninguém com munição de sniper aí sobrando mesmo, não? O Tiff. Munição de sniper? Aqui, ó. Olha aqui, mané. Peraí, 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 peraí. Eu vou mandar aqui no... Peraí, peraí, peraí. Tem AR azul ali atrás. Pronto, ó. Me livrei, só que eu joguei no buraco. Não, peraí, Moitif, Moitif. Se não, o pessoal vai ficar bravo que não teve Moitif no vídeo. Isso aí, ó. Ó, tem uma letra em cima do Big Bang. Ah, é isso que não é esquema, né? É verdade. É verdade, amigo. Era essa que eu não tinha achado ainda. Vai no Stéphan, vamos pegar sua letra. Ó, atrás da torre, na montanha. Naquela casa de madeira tem um carro. É, tô ganhando ele agora. Vamos lá, então, pegar ele. E o tiro, ele fechou. E a letra, mano? Vamos pegar a letra. Eu só quero fazer umas missão. Caguei. A gente pega a letra matando ele. Eu, eu confio. Matar esse cara logo. Vai, Faw, vai, 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 Faw. Consola lá pra letra. Faltou uma letra, mano. Faltou uma letra, mano. Olha só, mano. Cheio de baú aqui. Caguei, hein. Ó, pvp aqui, no outro morro. Já vamos lá. Vai lá, Trish. Deixa eu te mandar lá de rock. Vai lá, faz estrago lá. Código de sal. Olha ali, os caras ali. Ah, ali é bonito, né? Eu adoro quando tem cara ali. Ali no, no SE. Ah, vou lá, vou lá. É três squads, hein, mano? Tem a azulzinha aqui onde eu tô. Ah, é dois squads tretando ali, hein, mano? Sim, sim. Ó, um eu deitei ali já, inclusive. Faw, você tá ruxando o solo, Faw. Faw, só tem um, só tem um. Eu vou passar a rocket. Só tem um, Faw. Regaça, regaça, regaça. Só tem um cara lá, na sua esquerda aí. Só tem um cara? Só, só, porque o outro eu deitei. Aê, garoto, vambora. Fechou aqui. Tem dois. Ah, alagou, velho. Que agonia do caralho. Eu roubei um. Já foi, nice. Mais dois vivos só. Alguém pegou jump nessa brincadeira ou nada? Nada. Eu tenho seis trap, mano. Bora pegar esses caras na trap. Só falta dois, né? É. Pode matar o primeiro no tirinho ou não? Sobrando aqui, é... Eu tô com um 999 de AR. Alguém quer? Porra, eu tô com 80. É, tá... Chega aí. Olha você. 80, meu? Como... 80, oitenta, oitenta. Como assim? Fica em cima, eu vou subir. Mano, pra você ver, olha o tamanho da safe. Ainda tem dois caras vivos. Maravilhoso, chegou o seu... Esse cara aí tá escondido dentro dos túneis da madeireira aqui, certeza. Das minas aqui, provável. Será que os caras são tão nojentos assim, velho? Cadê? Cadê o... O Faw? Aqui, aqui. Tô aqui. O que que você vai fazer? Eu tenho um milhão de ovos aqui, mano, pra você. Ô, louco. Eu tenho só dois. Ah, não. Pro Faw, dois é suficiente já, mano. Você tá preparado pra o milhão de ovos que eu tenho aqui, ó, Faw? Tá fazendo a festa. Tô pronto, tô pronto. Embaixo, embaixo de você. Ô, louco. Tá aqui não, mano. Dentro das casinhas ali. Dries, vem cá. Tinha te mandado lá na casinha lá, Dries. Achou, achou? Não. Cheio, não. Mas os caras tá lá. Será que estão fazendo isso, mano? Vem aí. O que? Ô, louco, derbaro o Dries, velho. Dries, vem, vem, Dries. Deixa eu te mandar lá de roda, Dries. Não, vai tomar a cor. Eu vou, eu vou, Faw. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ali, ali, vai, vai, vai. Tá ali, vai, que tá ali, tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali. Eu tô vendo o cara ali, ó. Não, não, Dries. Pera aí, que o Dries tá quebrando tudo. O cara tá ali, seu fudido. Pra você gravar, cadê? Tá aqui, ó. Cadê, vai, vai, vai. Aqui, aqui, ó. Fudiu de mim, desgraçante. Tá aqui, atrás de mim. Alguém usou jump? Ah, eu tô sem. Cadê o cara? Ele usou jump, me trouxe. O Patife derrubou um aqui. Cadê o Dries? Fumilde, fumilde, fumilde. O Falta, tá sendo mild aqui. Ah, sempre, rapaz. O outro, o outro pulou pra safe, mano. Good job. Eu dei uma bala de pump nele. Pô, pior que eu larguei uma pala de shield pra trás. Ele tá por aqui. Ele escondeu em algum lugar, cara. Ele não foi muito longe, não. Tô sem vida, mano. Sem vida e sem shield. Cadê? Ninguém tem check bomb, não? Não. Tem lá naquela casa que vocês estavam estando. Tá lá no chatinho, lá. Mano, esse cara fugiu demais. Como de braço? O cara atrasa a nossa vida, não, mano. Só morre, velho. Você tá tirando o sonho do cara de fazer o clutch dele aí, mano. Clutch master. Vamos se dividir, então. Dá chance pro maluco. Alguém achou o cara aí? Nada. Só morre, né, mano? Só entrega o jogo logo, pelo amor de Deus. Caraca, se não tivesse... Era pra relembrar, que você lembra... Não esqueci da vez da dança não, viu, Patife? Ah, vem cá, dança aqui no cantinho. Caralho, falta... Tu tá todo magoado comigo, mané. Fiquei sentindo, fiquei sentindo. Fai isso não, mano. Sem rancor. Não, mas eu vi que o tio pisa ali embaixo. Deu sorte, mas não. Vamos pro Patife, sério. Calma, Patife. Eu te amo, Celia. Porra, mas eu tinha feito uma casinha, mané. Mano, esse cara tá dentro da... Ele tá dentro da mina. Ele tá dentro da mina. Oh, mas o Patife foi troll demais daquela vez, Patife. Eu tô na Inocência. Nunca mais confio em você, Patife. Ai, que pecado. Fica ligeiro, eu vou roxar aqui. Nunca te abandonei. Vé, eu vou entrar lá de isco, você pega aí. Nossa. Onde? O cara ainda se chama Songofu. Ele tá super escondido. No cantinho, no cantinho aqui. Eu não fiz não, porque foi muito fácil, mas pelo menos eu vou conseguir lançar o título clickbait. Pra mim já tá valendo.